Música Como o Espiritismo explica as diferenças das classes sociais? Uns com muito e outros com quase nada? O Espiritismo nos traz várias respostas e nos traz justamente sobre esse tema as leis do progresso, as leis do trabalho. Então hoje nós compreendemos que muitos nascem com poucos e outros com muitos pela razão justamente do que elas precisam aprender com isso. Ou seja, nós temos inúmeras existências físicas e espirituais. Tudo é um aprendizado, ou seja, aquilo que nós não soubemos aproveitar em existências anteriores com muito, hoje nos é aperfeiçoado o momento para aprendermos a conviver com o pouco e vice-versa. Então a grande verdade é que Deus nos ama da mesma forma e hoje somos nós que escolhemos passar a viver, a experimentar, a vivenciar com muito ou com pouco desde que seja feita pela maneira da qual todos nós estejamos conscientes daquilo que precisamos alcançar, a evolução do Espírito. Muitas vezes nós priorizamos a vida aqui no planeta Terra. Ter muito dinheiro ou pouco dinheiro não está associado a ter muito em relação ao aprendizado espiritual. E é isso que nós precisamos trazer em voga, trazer na consciência que o Espírito hoje com muito, a grande dificuldade em não estar se perdendo é muito maior. Hoje o Espírito com pouco tem uma facilidade ou pelo menos tem uma oportunidade de saber trabalhar, de viver com aquilo que tem.